Yasmin Brunei, que é essa terceira pessoa do paredão, desse meio paredão, que acho que acordou, aquele momento coach dela, né, que ela tava muito coach dentro do programa, né. Tava muito paz e amor. Eu acho que agora ela guardou os cristais dela, foi assim, acabou cristais, agora momento de treta. E uma fala dela, que é a Fluência Madrugada, que me surpreendeu muito e que eu fiquei muito empolgado, que eu acho que a Lorena vai gostar quando conversamos aqui sobre isso. Pois é, eu preciso que a Yasmin cause, eu já tô amando a Yasmin no jogo. Porque ela falou, tipo, que ela tá com sedificância, e ela falou assim, que ela não vai jogar baixa, ela vai ser subterrânea. Nossa, perfeita. Eu já quero figurinhas com várias e... Meu cristalzinho, gente, minha pirita preciosa, Yasmin. Sabe? Eu adoro. E a Yasmin não é paz e amor aqui fora, como ela entrou lá dentro, não. Estava com prazo de validade, porque a gente conhece a Yasmin. É, a gente sabe que no personagem, dentro do personagem, entra com prazo de duração, né, de validade. Sim, é isso mesmo. Só que eu acho que pra ela, ela já está no primeiro paredão, e o fato de ser votado por certo, por todos os homens, né, praticamente todos os homens, da casa, despertou nela um gatilho, uma coisa ali, que ela falou assim, não, como assim? Porque ela falando que até mesmo a questão das tretas dela, que do lado de fora da casa, podem ter influenciado, sim. E o fato dela ser uma pessoa com uma personalidade forte e marcante, e isso ser forte e marcante não quer dizer pelo estilo de roupa que ela usa, pelo corpo que ela tem, não é isso, gente. É porque ela tem uma pessoa que ela fala as opiniões dela e a gente tem que saber respeitar. Tanto homem quanto mulher tem o direito de, sabe, de ter essa personalidade, a gente tem que saber respeitar. Eu acho que ela se sentiu desrespeitada até mesmo pelas falas que aconteceu do Maicon, do Luigi, que tentou tirar satisfação com ela também, né, ia tentar tirar satisfação com ela. Então, eu acho que ela é essa personalidade que parece que agora vai entrar no jogo, sabe, tipo assim, Yasmin entrou no grupo? É, acabou de entrar, isso. E olha que, durante a votação ali, né, eu vi algumas pessoas comentando, a Yasmin tem que se posicionar mais. Primeiro, é isso, né, eu acho injusto ficar cobrando posicionamento em tanto pouco tempo. Segundo que eu acho que dentro dessa primeira dinâmica, assim, eu acho que a Yasmin, desde o início, assim, ela foi uma das que mais falaram, apareceram, né, a que mais se posicionou, a que mais, sabe, sem filtro, assim, pra dizer tudo, pra falar tudo. Ela já entrou querendo resolver a treta com a Vanessa Lopes. Com a Vanessa Lopes, exatamente, que elas tinham, né, uma... A Rusga aqui fora. Uma Rusga aqui fora, né, por conta do envolvimento com o Gabriel Medina, né, que é o boy em comum ali, né, entre elas. Então, assim, eu acho que o que ela mais faz ali dentro é se posicionar, né, vamos ver, é o desenrolar do jogo. Mas, de fato, né, gente, uma mulher muito bonita, que, né, já tem um histórico aqui fora de... Quer dizer, tem uma mulher empoderada mesmo, né, bonita e livre. E livre mesmo, esse sentido, assim, de não ter, né, destemida, não ter medo ali de falar as coisas. É, né, e a primeira votação, esse tipo de comentário extremamente machista do Mike, só homem, né, votando ali. Incomoda, né, gente? Mas, na verdade, é que a Yasmin está intimidando os homens e eu estou adorando. Eu estou amando. Masculinidade frágil, né? É, eu não estou nem aí, continue. Não estou nem aí, pode eliminar. O que eu vi muita gente comentando no Twitter, enfim, é que a Yasmin, ela poderia ter se livrado desse paredão, se ela tivesse votado na Giovanna Pitel, que recebeu um voto a menos, teria empatado. E a Deniziane, provavelmente, escolheria ali entre as duas, não sei quem a Deniziane escolheria. Mas ela poderia ter se safado aí, desse paredão, se tivesse votado estrategicamente. Mas não achei ruim que ela votou no Luigi, não. É, eu acho que noquele momento, até mesmo no momento da votação, a Yasmin não sabia o nome das pessoas. Ela ficava tão perdida, eu acho que também ela estava... Porque a cara dela, quando ela estava sendo votada, era a cara das minhas. Ela falou assim, como assim que você está votando em mim? Por quê, né? O que eu fiz? Ela ficou com uma cara, assim, tipo Nazaré Confusa, sabe? Aquele meme que eu acho maravilhoso. Ela falou com umas caras, assim, e eu falei assim, hã? Como assim? Eu conversei com você, né? Por que você está... Eu acho que o voto dela foi mais uma reação mesmo ao fato dela estar sendo votada. Eu acho que ela não fez as contas direito. Eu acho que talvez, com o tempo, ela pode aprender ao jogo, né? Entender, ler o jogo de uma forma mais clara. Mas acho que foi mais isso. Ela foi mais reativa nesse primeiro voto dela. E não sabonetou na justificativa. Falou você, é uma decepção pra mim. E pronto. Estou devolvendo o voto. E construiu um triplex na cara do menino, na cabeça do menino. Ficou que está até agora lá remoendo. Até agora, todo. Nem dormi eu direito essa noite.